TV Artilheiros A gente está trabalhando para isso A gente quer muito que o Ceará fique Porque a gente está trabalhando forte E a gente está vendo até que Tem muitas equipes aí Que a gente vê que a gente está melhor Então Se a gente não conseguir deixar o Ceará Na Série A vai ser uma Uma decepção muito grande para a gente Até também para mim por ter conseguido acesso Ano passado com o Ceará e voltar aqui E cair com o Ceará é uma coisa muito chata Mas eu tenho a certeza Que a gente vai permanecer o Ceará na Série A Nos próximos dez dias São três jogos E três jogos que a gente conseguir ir para Pedrinha A gente consegue ir quase para o Júnior Nessa forma Palmeiras, Cruzeiro e depois a Filipe Comunic Que forma encarar essa sequência É tão complicada A gente já teve A gente já teve basicamente uma sequência A gente teve uma derrota para o Bahia em casa Onde muita gente achou que ali já O Ceará já se encontrava praticamente rebaixado Tivemos duas sequências de jogos na frente Que falavam que a gente não ia conseguir ganhar Que era o Flamengo e o Corinthians E a gente Buscou ganhando os jogos Contra o Flamengo lá dentro Contra o Corinthians aqui Então acho que isso é uma coisa Que é para a gente sempre estar Buscando uma solução para tudo Então acho que a gente vê esses três jogos Uma solução para esses problemas todos Então a gente ir lá Buscar a vitória E passar por cima dessa barreira Que tem pela frente agora É... A sociedade assim de retornar Jogador de futebol Não gosta muito de ficar fora Mas o time está precisando E a gente sabe O quanto o Ceará sentiu a falta Dentro do Leandro Carvalho Que foi um ponto de jogada Nesse jogo contra o Botafogo É verdade É chato Eu já até dei uma entrevista Falando sobre isso É chato A gente que vem na sequência jogando E ficar de fora de um jogo Que a pessoa não está suspensa E não aconteceu de nada Mas só que É ficar fora de um jogo Por causa de um... Uma cláusula de contrato É chato Mas só que a gente tem que respeitar também Isso É... Como eu já falei Botafogo abriu as portas para mim É... Que não ia jogar Que não ia atuar contra o Botafogo Então eu tive que respeitar isso Então é... Mas só que Às vezes a gente não pode estar É... Buscando o que um jogador Vai fazer falta É... Tem cada jogador no elenco Tem jogadores que dão conta Tem jogadores que vão entrar Vão dar conta do recado Então acho que isso também Não afeta muito não O... O Ceará Na média, né? Assim, tem uma história Do brasileiro Esse time com os corridos Esse time tem que chegar A 44 pontos Então o Ceará Chegando a 44 Deve escapar sim Do rebaixamento Ou seja Tem que conquistar 13 pontos 30 por 50 É quase 50% Isso é uma missão Muito difícil Muito complicada Agora na reta do Campeonato Brasileiro Tudo vem se tornando difícil Então... É... Como a gente vem conversando sempre A gente tem que fazer A gente tem que... Que sempre procurar Pontuar dentro de casa E lá fora também Buscar pontos É... Como o professor O Lyska fala pra gente Não perder Mas... Não perder Então... O importante é não perder No campeonato Agora na reta final Não ganhando os 3 pontos Mas um ponto é muito importante Um ponto sempre faz falta, né? Então... O importante é não Não estar perdendo Então a gente vai procurar Sempre estar ganhando Pra que a gente possa Sempre estar somando Beleza, hein? Seu? Beleza Beleza pra você, Garibaldi TV Artilheiro Beleza pra você, Garibaldi Beleza pra você, Garibaldi Beleza pra você, Garibaldi